Às vezes a gente procura sem encontrar O amor que passamos a vida toda a sonhar Às vezes até magoamos quem nos quer bem Por procurarmos tão longe o que a gente já tem É a miopia do amor que faz o coração não ver É a doença de amor que faz a gente sofrer Porque ao nosso lado também pode estar um grande amor Porque ao nosso lado também pode estar um grande amor Às vezes basta um sinal para a gente ver Um toque de gênio o amor pode acontecer Às vezes até magoamos quem nos quer bem Por procurarmos tão longe o que a gente já tem É a miopia do amor que faz o coração não ver É a doença de amor que faz a gente sofrer Porque ao nosso lado também pode estar um grande amor Porque ao nosso lado também pode estar um grande amor Porque ao nosso lado também pode estar um grande amor Porque ao nosso lado também pode estar um grande amor É a miopia do amor que faz a gente sofrer É a miopia do amor que faz o coração não ver É a doença de amor que faz a gente sofrer Porque ao nosso lado também pode estar um grande amor Porque ao nosso lado também pode estar um grande amor É a miopia do amor que faz o coração não ver É a doença de amor que faz a gente sofrer Porque ao nosso lado também podes dar um grande amor Porque ao nosso lado também podes dar um grande amor